A diva da música popular portuguesa regressa ao Luxemburgo. Maria Lisboa, ao vivo. Sábado, 18 de fevereiro, 21h. Em Konsdorff, garanta o seu lugar pelo 790-575. Uma organização da Associação Cultural Portuguesa de Konsdorff. Na bagagem, a Maria Lisboa também leva a sua biografia. Estás a presente. Maria Lisboa. Conta consigo.